Música Primeiramente eu acredito nesse despertar do sentido sensível em nós. A partir do momento que nós convidamos os educadores a olharem para dentro de si, apertarem os cintos, segurarem firme a mala, um convite é fazer uma travessia, uma travessia do eu ao outro. Como eu posso chegar nesse outro? Eu acredito muito nesse encantamento, esse resgate do encantamento diário. Então, dentro desse percurso do que nós trabalhamos hoje, partimos desse eu. Então, cada pessoa que estava aqui teve a oportunidade de acessar algumas coisinhas dessa intimidade e pensar como eu, nesse meu estado de presença, assim, com uma qualidade, posso iluminar o outro. O processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, precisa ser iluminado. Então, quais são as cores que eu partilho com esse meu aluno? O que eu estou trazendo, mas o que ele também está trazendo na bagagem, que pode se somar nesse processo de construção. Então, acredito que o grande desafio de nós, educadores, é podermos, dentro da rotina que nós temos, dentro de um contexto escolar, criar estratégias para que o aprendizado aconteça de forma significativa, diferenciada. Então, pensar estratégias, esse foi um dos objetivos do encontro de hoje, mas não como colocar como pontos ou metas, assim, de forma seca, mas pensar possíveis caminhos. E, por isso, essa travessia que vai lá da era primitiva até o contemporâneo, ela vai permitir com que nós façamos algumas conexões entre contexto social e as formas dessa educação, dessa arte, dialogarem. Então, a provocação foi mais ou menos nesse lugar e acredito que deu para dar uma inquietada, dar uma provocada aí nas pessoas que estavam aqui, sim. Eu saio muito feliz daqui. A receptividade e a interação com as pessoas que estavam ouvindo as suas explanações foi bem interessante. Eu confesso que fiquei muito surpresa. Tinha algumas pessoas de outras cidades que vieram para a oficina e, sem sombra de dúvidas, assim, eu saio muito mais convicta do meu papel, dessa missão, né, desse ofício no caminho da arte. Então, todo dia eu digo um pouquinho mais, né, sim, sim. E hoje eu disse um sim bem grandão, assim. Então, eu sigo aí com a minha mala cheia de coisas bem bonitas que foram partilhadas nessa noite. Só tenho a agradecer ao Galpão das Artes pelo convite, pela parceria mesmo da jornada. Por falar em parceria, a professora acha bem salutar essa parceria em formar mais pessoas, em trazer mais pessoas para o convívio da educação? Com certeza. Acredito que se nós atuarmos de mãos dadas, como nós falamos, enlaçados, fica tudo muito mais forte, mais pessoas se sentem impulsionadas a transformar esse hoje por meio da educação. Então, eu acredito que é juntando, não separando. É aproximando as margens, criando alguns pontos desses diferentes, para a gente fazer e criar novas estratégias, né, dentro desse contexto que estamos inseridos. Esse foi o primeiro convite que o Fabiano Dali fez? É a sua primeira participação aqui em Limoeira, a primeira vinda? Não, na verdade, eu já conheço o Galpão há alguns anos. Eu venho acompanhando a trajetória. Acho que é um privilégio poder voltar à casa e sempre que volto, encontro novas cores, mais coisas, mais vida, sempre pulsando. Então, vir ao Galpão, estar aqui na cidade de Limoeiro é um grande presente. Eu gosto muito dessa cidade, eu gosto de estar junto dessas pessoas, elas me ajudam muito a ser uma pessoa melhor. Então, por favor, o Galpão, ele precisa continuar. Não só para Limoeiro, não só para Pernambuco, não só para o Brasil, mas para o mundo, para a vida. É isso. Professora, muito obrigado pelas suas informações. Manda uma luta especial para todos de Limoeiro e região que estão agora assistindo e ouvindo a sua voz. Oi, pessoal. Desejo a vocês uma excelente noite de sexta-feira. E, como dissemos hoje, às vezes algumas coisas precisam ser transformadas. E a gente tem um pouquinho de medo. A arte ajuda a gente a transformar. Então, vai que você está me ouvindo agora, pensando aí, o que é que essa menina está falando. Eu estou só querendo dizer que vai, vai com medo, mas vai. Se permite transformar essa realidade que você está agora, seja pela arte, seja pela via que você mais se identifica. Mas segue em frente, não para. É preciso pulsar. E aí E aí